Alô, malta! O meu nome é Rafael Guedes, sou front-end developer na Minder há dois anos. Olá, eu sou o Gregory e sou front-end na Minder há quatro anos. Viemos até o Office Coimbra hoje, conversarmos um bocadinho acerca daquilo que nós estamos à procura num candidato para a posição de front-end developer. Estamos à procura de um candidato que esteja confortável com JavaScript. Se eventualmente souberes React, tanto melhor. Um Jedi em CSS e um Master em HTML. Um olho falcão, ou seja, queremos que o candidato tenha atenção ao detalhe às interfaces que lhe são entregues e que ele vai construir. Convém também não esquecer questões de acessibilidade, HTML semântico e testes unitários. A Minder, do ponto de vista cultural, oferece horários flexíveis, muito equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional. Podemos fazer um horário flexível que nos seja confortável para nós e para a nossa equipa. Trabalhando às horas que nos forem mais convenientes. Falar inconveniência, se há coisa que eu prezo é trabalhar por casa, e obviamente que isso só é possível porque a Minder é remote-friendly. Também é conveniente umas vias para aí desde o meu office. Antes que me esqueça, sempre que precisares descansar, a Minder dá-te férias ilimitadas. Se estás à procura de uma empresa segura e inclusiva, candidata-te. E se cair já chegou de conversa, íamos almoçar, não? Acho que sim. Tchau. 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 Tchau.